E o que que aconteceu ali na super dança dos famosos que a menina foi com a roupa de homem também? Ela teve aqui até, a Juliana de Doni, lembra? Ela teve lá, e o que que houve? E aí falou que você tirou o ponto lá, porque era... Olha só, esse carlinho é foda, hein, meu? Eu vou explicar. É terrível, ó. Esse carlinho é foda, meu irmão. Eu não tirei ponto porque ela tava vestida de homem. O que que acontece? Essa é a única dança, o único gênero de dança que ela é exclusivamente competitiva. Você, por exemplo, tiver uma festa... É, é, passo-dobler. Ah, sei. Se tiver uma festa aqui, você colocar samba, todo mundo dança samba, se botar funk, todo mundo dança funk. Ninguém bota passo-dobler. E se botar uma música espanhola, você vai partir já pra um gênero de salsa, alguma coisa, você vai puxar pro latino e tal. Não se dança passo-dobler. Passo-dobler ou ele é exibido em competições de dança ou em marchas. Digamos, uma comemoração cívica lá na Espanha. Aí vai lá o passo-dobler, é exibido como tem aqueles batedores de malabaristas... Como é o nome da... Castanhola, não. Em bandas marciais que tem aqueles caras com os bastões... Ah, sei, com malabares. Malabares. Tem também o passo-dobler. Então, o passo-dobler numa competição, ele é rigorosamente, não tem licença poética, rigorosamente seguido. E a história entre o toureiro e a capa. Isso pra não dizer o toureiro e o touro, ou a vaca. Isso pra não ficar tão pejorativo. Mas é realmente uma relação do toureiro com a capa. Então, é como se ele utilizasse a sua parceira, a conduzida... Veja bem. No caso ali, era um casal que tinha uma proposta. Então, sempre o toureiro... Os movimentos dele são progressivos, tem promenades, tem movimentos coreográficos, mas tem uma função. O adereço dele é como se fosse uma capa. Ele dança com a dama como se fosse a capa. E ela a capa. Essa é a história. Entendi. Ponto. Vieram os dois de toureiro. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Não, mas... Condutor, conduzido... Mas vieram dois personagens... Duas pessoas com o mesmo personagem. Coreograficamente, culturalmente, ele, um toureiro, o condutor, que no caso era o professor, usava a Dindoni como toureiro também, mas só que ela fazia movimentos de capa. Entendi. Entendeu? Porque seria o feminino. Seria o feminino. Não é a questão do gênero. É a questão que, na execução coreográfica, os dois têm que fazer, têm a mesma função, vamos dizer assim, de toureiro. E não, é como se viesse também os dois de capa, os dois de mulheres, né? Sim. Eles teriam que fazer os movimentos dele. Não me importa se é você que está, se é um homem, se é uma mulher, se é... Não é isso. Não é a questão do gênero. É a questão histórica de que a dança existe e que é o manuseio entre o toureiro e a capa. Não importa quem vai fazer o papel. Entendi. Tira o seu... Entendeu? Então, botar dois toureiros, eles tinham que dançar como dois toureiros. E que tivesse uma capa, que manuseasse, seria lindo. Seria lindo e bem diferente. Sim, entendi. Mas não. Ela veio vestida de toureiro, mas não dançou como toureiro. Como mulher, entendi. E ali você pega a cara julgada, é muito difícil, né? Não é muito difícil. Às vezes as pessoas não entendem e o público não entende. Você não imagina eu pegar um avião e digo... Você não deu 10. Caraca, é mesmo? É. O próprio Vitão, a gente se encontrou no aeroporto. No Santos Dumont. Eu estava parado e de repente veio aquele menino antes da final. Antes da final. E eu me lembro de... Ainda acredito para ele, olha, não corra riscos. Agora é com vocês, porque realmente ele é um excelente... Ele superou. Ele foi incrível. Mas a outra também foi incrível. Mas enfim. E eu ainda falei para ele, olha, agora... Para mim, eles já eram campeões. Chegar até ali onde eles chegaram, já eram campeões. Agora é uma questão de 10, de erro. Eu ainda falei para ele, olha, você já entra com 10. Cuidado para não perder um décimo sequer. E nem é que ele entra com chapéu, cara. E eu me lembro que tinha uma senhora tirando foto, querendo tirar foto da gente. E a gente junto, né? É, vê lá, o que você vai fazer com ele? Quando passou, cara... Nossa, a pessoa só faltou... As pessoas não... Soltaram de bicho em cima de tudo. Eu não quero tirar foto com você, não. Ele ganhou 9,9. Ele ganhou 9,9. Perdeu por causa de... Não quero tirar foto com você, não. Eu não quero tirar foto com você, não quero tirar foto com você. Até mais. Só estamos passados com você aqui. Até mais. E aí tchau. E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL